Vocês conhecem aquela piada, menina? Boba, piada boba, mas não chega a ser uma piada quinta série, Fábio França, mas ela é simplesinha, assim. Qual? Que é, a pessoa entra no edifício, tem porque havia sensorista ainda, é Brasília, tá? Só Brasília tem sensorista. Pessoa entra no elevador, o sensorista pergunta, o senhor vai para quem andar? Diz, qualquer um, porque já errei de prédio. Tem? O Ciro Gomes, às vezes eu tenho a impressão que ele errou de prédio. E errando de prédio? A partir daí, Fábio, qualquer andar serve. Está no prédio errado mesmo. Já errou de rumo. Até o que vem agora, coloco aí na pauta com uma certa dorzinha, assim. Que o Ciro é um homem inteligente, né? Já tive conversas agradabilíssimas com ele. Mas acho que se perdeu. Mas se perdeu muito. Do que é que eu estou falando, vai? Porque ele se juntou ao bolsonarismo contra os irmãos dele e contra o PT, né? Vamos, vai lá. O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, oficializou no último fim de semana o apoio a candidatos ligados ao bolsonarismo e diz que o Estado enfrenta uma ditadura sob o governo do PT. Em Juazeiro do Norte, terceiro maior colégio eleitoral, ele dividiu o palanque com o deputado estadual Carmelo Neto, um dos principais aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado. A aparição de Ciro e de outros líderes políticos locais aconteceu em apoio à reeleição do prefeito Gledson Bezerra, que é do Podemos. O candidato deve ter como principal adversário o deputado estadual Fernando Santana, do PT, que contará com o apoio do senador Cid Gomes, irmão de Ciro e com quem ele está rompido desde a eleição de 2022. Ah, ele falou. Põe o vídeo dele aí. Para mim é sempre um prazer, um privilégio. Eu trato mais nessa hora em que o Ceará está precisando de novo, desesperadamente, do Cariri. A liderança do prazer, o prato, a liderança do papado, de todo esse grande entorno de uma gente querida e trabalhadora. O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo. Há uma ditadura tentando ser construída, tirando inclusive do povo o direito de escolher suas alternativas. A violência política acontece em Juazeiro, a violência política já matou gente em Crato, a violência política tirou candidatos que podiam ser candidatos que não podem mais ser. Tudo armado para que o novo ditador do Ceará não tenha sequer contraste. E eu sei que o Cariri vai se levantar e vai mais uma vez salvar o Ceará. É ruim, hein, Ciro Gomes? Você resolveu se juntar ao bolsonarismo, inclusive ao tal do deputado Carmelo Neto, aqui um jovem deputado do PL, e outras pessoas da extrema-direita cearense, para salvar a democracia no Ceará, uma nova ditadura estaria em curso. Ditadura de quem? Do Armando de Freitas, do governador? Que de fato foi eleito contra a sua vontade, no primeiro turno, aliás. Rompe, é preciso dizer, rompeu com a própria família. O Cid Gomes, irmão dele, saiu do PDT, foi para o PSB. Aliás, os irmãos dele romperam com ele. Ah, você romper com o irmão é prova de que você está errado? Não, não é prova de que está errado, mas que não sendo irmãos psicopatas e não são? Não, não estou dizendo que o Ciro é psicopata, mas estou dizendo que o rancor dele contra o PT... Ô, Fábio, pode até ser justificado, mas vocês conhecem a frase... Larissa, você conhece uma frase que eu acho muito boa? Qual? Que o ódio é um veneno que você bebe na esperança de que o outro morra? Hein? É boa, não é, Fabinho, a frase? É. O ódio é um veneno que você bebe e fala assim, ah, agora eu vou tomar esse copo de veneno que o outro vai morrer. Não, você morre, o outro não morre, não. Fica vivo. É. E quem está diminuindo o seu tamanho político, dia a dia, é o Ciro Gomes. Se antes se dizia, e muitos ciristas me dão porrada, porque diziam assim, ó, o Ciro, fazendo isso que ele está fazendo, ele está se juntando na prática ao bolsonarismo. Vai dizer, mentira, não está, pare de mentir, Reinaldo. Pronto, agora está aqui, está se juntando. Está se juntando, objetivamente. Você se junta ao bolsonarismo em defesa da democracia? Porque, Reinaldo, você está dizendo que os petistas têm o monopólio da defesa da democracia? Não, jamais diria essa burrice. De jeito nenhum. Não, isso é falso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou perguntando se aqueles que tentaram fraudar o resultado da eleição de 2022, fraudar como? Da pior maneira, com o golpe, são agora os salvadores da democracia no Ceará. Eu acho que isso é resolver assim, ir para o... É mergulhar no abismo, né? É mergulhar no abismo. Porque o Ciro, toda a crítica que ele faz ao PT, ele pretende que seja uma crítica progressista. Ele pretende que a economia, ele pretende estar à esquerda do PT. Quem não se lembra do Ciro Candato dizendo que ele seria eleito, Fábio, e no dia seguinte ele demitiria o presidente do Banco Central? Mandaria embora o presidente do Banco Central? Como? Vai atropelar, vai fechar o Senado também? Como é que demita? Não pode. Mas de qualquer modo ele é contra, que só ajuda banqueiro, tem toda uma conversa aqui. A sua militância na internet, que reduziu drasticamente, era uma militância progressista, de esquerda, anti-bolsonarista. E agora ele está junto lá, para livrar o Ceará de uma ditadura. Vai saber que ditadura é. Então, Larissa, se errou de prédio, qualquer andar serve. Pois é. Né? Uhum.